Jornal do Ponteiro 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 que o prefeito tome as devidas providências, o senhor Roberto Cláudio Bezerra. Portanto, essa é a informação. Mas nós vamos lá, Brasília, porque tem informação da Polícia Federal. Fez uma operação contra a pornografia infantil na internet. Você tem ideia? A Polícia Federal declarou hoje a operação Resgate Online para combater a difusão de conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes na internet. A difusão e armazenamento desse tipo de material é crime cuja reclusão pode chegar até seis anos. O Estado do Ceará está incluído também nesta operação. Mas nós vamos lá, Brasília, porque a repórter Karina Cardoso tem mais informações. A Polícia Federal desflagrou nesta terça-feira a operação Resgate Online para combater a difusão de conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes na internet. A difusão e armazenamento desse tipo de material é crime cuja reclusão pode chegar a seis anos. A operação cumpre 42 mandados de busca e atenção no Distrito Federal e em mais 14 estados. Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A reflexão aos crimes de divulgação de pornografia infantil com uso da internet resultou na instauração de mais de 1.500 inquéritos policiais em 2013. neste ano já foram instalados 400 inquéritos. De Brasília, Carina Cardoso. A informação é que aqui no Estado do Ceará, duas casas que são localizadas na UDOTA foram realmente visitadas pela Polícia Federal e nenhum material foi encontrado. Mas as pessoas foram levadas para a Polícia Federal do Estado do Ceará para serem ouvidos a respeito da denúncia. Lamentada a situação do Carimão Paulo. Mas tem mais notícias de Brasília porque a mudança do ISS pode garantir 6 bilhões de reais a mais para os municípios de todo o Brasil. A repórter Marcela Cunha tem mais informações. A cobrança do principal tributo municipal do país, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, conhecido como ISS, pode sofrer alterações. Um projeto de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado estuda mudanças na lei complementar que estabelece serviços sujeitos à cobrança do imposto. A proposta foi apresentada pela senadora Lúcia Gomes do PSDB de Goiás após sugestão da Confederação Nacional dos Municípios. A estimativa da CNN é que as alterações verem uma receita extra de 6 bilhões de reais por ano para as prefeituras. Para a senadora, o dinheiro deve contribuir ao enfrentamento da crise financeira dos municípios. A iniciativa vem para fazer esse projeto exatamente pela possibilidade que estão passando do município e todos os países que temos no mundo estadístico, é um alívio para os municípios, uma vez a projeção do projeto. E é um projeto que vem, dizem, 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 dizem. A proposta também inclui novos serviços ao qual o imposto é aplicável, como por exemplo, a computação em nuvem, saneamento ambiental e instalação de fósseis sépticas por empresas privadas. O relator da proposta será o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Da Rádio Senado, Martela Cunha. Tá, e essas são as informações. Eu, Cádio João Paulo, lembrando a vocês que amanhã a sessão normal, a partir das 9 horas, aqui na Assembleia Legislativa, com o comando da minha diretora, será a votação e a prestação de projetos e mensagens do Executivo, com a participação dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A gente está na nossa audiência, quem está ligado com a gente do Estado do momento, é o nosso companheiro de imprensa, Carlos Federico Gomes, aí na Rádio Cidade 1 de Mesares, que tem o programa Hora da Verdade. Ele é nosso companheiro de imprensa e está ligado com vocês, João Paulo Montelho, e o Moraes Filho, lá da Maraponga, também ligado com a gente, o Dérôme do Morro do Louro, o Pia de Neto do Monte Castelo e também o Sr. Zé Ribeiro Loutor, o Marimelo e o Santo Quitério, é ligado com o som da associação. Mas dá um abraço aqui para a Boa Esborão de Melo, no comando da Prefeitura de Campos Sales, fazendo uma grande gestão para voltar, realmente, fazer a diferença no município do Cariminha Oeste. Essas são as informações da Assembleia Legislativa ao vivo, e o Jornalho Melo, para o programa João Paulo Montelho. É o nosso companheiro Jonas Melo, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.